E aí E aí E aí Pula lá E aí Hoje robô trabalhou em E aí 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 Seu porra E aí 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 na caixa? tem muita gente? não, não nem sei na caixa só pegar uma mal aqui e a gente ah vai, vai tem gente cadê o cadê o claus? pega a visão ai pega a visão pega a visão pega a visão o que é isso? ele é o menino alguém finalizou aqui não foi ou não? tá vendo? cala amiga cala amiga cadê esse cu de cu? tá lá a praga abaixada igual a quenga matou tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui olha a máscara ainda boa rapaziada boa rapaziada não dá boi pra esses caras não a e a tromba Eu vou zerar a porta Ah, eu não aguento mais não Ups, eu não consigo jogar mais GTA V nem fudendo Atividade, pai, fica parado não Olha quem gosta Não, eu vou zerar a porta Eu vou zerar a porta Eu vou zerar a porta Não, eu vou zerar a porta Dois pra cima Se lascou, o anel taro Olha o velho gás. Olha o velho gás. Você está em cima? Não. Eu vou ter que avançar. Tem gente caindo aqui. Vamos avançando. Vamos pegando por aqui. Pela negativa aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Fica ligeiro. Os caras vão ter que descer. Não adianta a nossa safe aqui. Cheguei. Não adianta a nossa safe aqui. 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 Não adianta a nossa safe aqui.